Bem, o ano inteiro, né? Eu ia falar justamente isso. O Fábio trabalha o ano inteiro. Ele leva meninas para as comunidades, ele realmente leva as meninas para eventos culturais de Porto Alegre. Então, o carnaval é inteiro. E esse ano vai ser dobrado por causa da Copa. Como tem três meninas que são embaixatrias da Copa, então, quer dizer, durante a Copa inteira eles vão trabalhar e muito aí. Não, e ele, agora no ano de 2013, ele conseguiu promover, Nilton, um concurso da Melhor Gari. Então, ele conseguiu fazer esse resgate social e fazer com que elas tivessem essa autoestima de participarem de todo um processo do pré-concurso, de conhecerem outras pessoas. Foi um trabalho muito bonito e bem interessante. E aí a gente vê a comissão de frente de Filhos da Candinha se aproximando aqui da metade do desfile, na realidade, bem em frente, aqui ao estúdio da TVE, na frente do casulo, do recuo da bateria. A escola está chegando na metade do seu desfile, né? E já dá para ter uma ideia, assim, de como está Filhos da Candinha? Eles já estão bem próximos aqui, estão chegando aqui, bem próximos da nossa cabine, bem próximos do casulo. A gente percebe isso que o Silvio já tinha falado no início, né? Que é um número pequeno de alas, né? A escola veio relativamente pequena, de uma forma bem simples. Mas o interessante disso é que eles conseguiram a parceria da humanageada, né? Que é a mãe Viviane de Ansan. E eu vejo também, Nilton, eu gosto muito, desde ontem eu estava observando isso, de escolas que realmente vêm cantando com o samba guerreiro, vêm brincando. Para mim, o carnaval de cine, Silvio, Nilton e Kizzi, é brincar. O componente tem que brincar na avenida, tem que se divertir, tem que se alegre, tem que ser prazeroso. E isso a gente está vendo agora aqui, na mãe da Candinha. O pessoal vem brincando, todo mundo vem. Que é uma homenagem a alguém da própria escola, né? Alguém que é da comunidade, que tem convivência diária com eles. É, mais uma vez eu ressalto também a presença das crianças na bala, né? Cantando e dançando. É, daqui a gente já consegue visualizar, né? Uma ala grande de crianças. Eu estava olhando aqui agora o figurinista Daniel Jorge, Dani. Figura muito legal, um cara amigão da gente, hein? Que já trabalhou em várias escolas, grupo especial, acho que trabalha ainda, né? Que os acadêmicos de gravata aí, né? Acadêmicos de gravata aí. Agora a gente visualiza na tela aí a segunda parte de estandarte da escola, que vem de vermelho e verde, né? Sempre nas cores dos orixás. A gente pode perceber, inclusive, tinha passado anteriormente a cena do segundo casal de Messalho Porta Bandeira, de pés descalço, provavelmente em homenagem a orixás também, né? É, a gente pode notar que muitos integrantes estão de pé descalço na avenida. É, como acontece nas festas de religião. Essa senhora que ainda aparece agora na tela, ó, também de pé descalço. Ali já dá pra visualizar o segundo casal, ó, de pés descalço. A gente vai poder visualizar na candinha o que o Sérgio havia comentado ontem na Protegidos de Princesa Isabel. Como a escola veio muito pequena, na verdade eles não vão conseguir preencher por completo a pista. Então, bem provavelmente, quando chegarem no final, quando o carro abre alas e a comissão de frente chegarem no final, eles já vão estar bem próximos aqui da metade que é próximo do casulo. Outra coisa que me chamou a atenção na candinha foi o tamanho das alegorias, né? Há anos atrás a gente percebia, eu até ajudei a candinha e teve dois anos a Fiu que quebrou as duas vezes o abre alas, quando era o João Luiz, e os caminhões eram gigantes, grandes, e as escolas, com tanta dificuldade, a gente sabe de escola, do grupo intermediário, do acesso, que acabam até vendendo as alegorias pra cumprir dívidas, a gente sabe, então isso dificulta bastante, né? E a candinha, eu acho que passou por uma situação parecida com essa hoje, talvez esteja se resgatando, por causa disso também o tamanho da escola diminuiu, né? A gente tá vendo aí a dificuldade deles, mas vem com muita alegria, né? Ontem nós falávamos, Silvio, da importância de ter gestores de carnaval dentro das escolas, principalmente de escolas pequenas. Por quê? Porque a gente sabe que a verba que vem da prefeitura, ela não é o suficiente pra mostrar um bom carnaval aqui. Então, se a gente já sabe que isso é importante no grupo especial, que tem uma verba maior, tu imagina pra uma escola menor. Então, assim, essa captação de recursos fora, ela é muito importante pra manutenção da escola. Quando não acontece, assim, de ter pessoas de gestores, pessoas que tenham realmente essa função de captar recursos, fica muito difícil e acaba trazendo uma escola menor e com maiores dificuldades pra dentro do porto seco. É, e geralmente no carnaval, por infelicidade da gente, a gente acha que a gente consegue captar. Na verdade, a gente tem que contratar profissionais qualificados pra fazer. A gente diz ali no imperador que cada macaco é no seu galho, né? Eu sou o carnavalesco, eu não posso ser o cara que vai correr atrás da grana, não posso. A gente tem que ter as pessoas específicas pra fazer, com formação pra isso. Com certeza o sucesso vai ser maior, né? Com certeza. É exatamente isso que eu tava falando, né? Desde o início, né? Quer dizer, eu não aceito mais essa desculpa de, ah, não temos recurso, não dá mais. Você sabe que carnaval e futebol é emoção, isso traz público. E tem que ser trabalhado isso. O carnaval, o futebol, cresceu e tem a dimensão que tem, porque tem gestores justamente pensando em atrás da grana, realmente atrás do dinheiro. O carnaval precisa, aí, o que a Kis reforçou que eu vim falando, é de gestores realmente atrás da grana. Vamos falar português, atrás da grana. Tem que ir atrás, tem que ir atrás. Não só aqui em Porto Alegre, mas interior. Você vê que tem as escolas no Rio que trabalham com marketing, trabalham, inclusive, com temas envolvendo isso, que vai dar recurso pra escola. Sim, com certeza. É que também tem uma situação que é meio complicada, assim, que eu acho que tudo isso passa pelo mapa. Eu sempre digo que o carnaval tem uma palavra que é mágica, é credibilidade. A gente perdeu, nesses anos aí, nos últimos anos, muita credibilidade. O carnaval ficou desacreditado por um certo momento. Ele teve um crescimento até um certo ponto e a gente conseguiu andar pra trás de novo, entendeu? Então, acho que o ponto inicial de tudo isso é credibilidade. No momento que o carnaval tiver credibilidade, a gente vai ter patrocínio, a gente vai ter pessoas interessadas em vir aqui nos apoiar, entendeu? Eu acho que o resgate tem que começar por aí, pela credibilidade das escolas de samba, com as comunidades, com o nosso público. A gente tem que ser fiel ao nosso público. E as escolas, infelizmente, não estão mostrando mais, né? E aí está a filha da Candinha, segunda escola que desfila pelo grupo de acesso do Carnaval de Porto Alegre e região metropolitana. E aí está a filha dos seus ideais, lutadora pelas causas sociais, direitos humanos, somos todos iguais, estende a mão a quem precisa, nas madrugadas dessa nossa capital. Militante feminista brasileira, que sonha o dia, no amanhã melhor, sobre alunos orixá. O futebol em oração, de pé descalço, eu vou cantar, vem pedindo a proteção. Epa rei, epa rei, brava deusa africana, tá seu axé. Epa rei, minha rainha faz seu rito ao externo. Epa rei, epa rei, brava deusa africana, tá seu axé. Epa rei, epa rei, minha rainha faz seu rito ao externo. O batuque, o batuque a herança de vó Miguelina, traz o legado de paixão com seu babá. Líder de audiência em todas as tardes, propagando com orgulho, religião. São 18 anos de história. Para que a gente visualiza aí o primeiro casal de bestalho e porta-bandeira da escola, né, que vem apresentando seu bailado e representando Inhansã e Ogum. Inclusive eles estão sendo apresentados por uma porta-bandeira que passou ontem, que é da Unidos do Capão, que é a Fernanda. E aí está o casal de passista. Uma coisa que eu achei que ia acontecer no Carnaval, o crescimento do Carnaval, e eu acho que, como a gente diz aqui, né, a nossa linguajar foi um tiro nos pés. Eu achava que com o Porto Seco, com os barracões, as escolas adquirindo mais escultura, guardando isso, ia refletir no grupo intermediário e no grupo de acesso. Eu tinha uma concepção que a sobra dos barracões, das escolas grandes, iam parar no desfile do grupo de acesso, do grupo de escultura, coisa. Mas o Carnaval ficou numa situação tão ruim e a gente está reciclando. O grupo especial tem que reciclar. A gente não tem como, quase estamos tendo que pedir ajuda, em vez de ajudar eles. São poucas as escolas que conseguem fazer esse trabalho de guardar e reciclar e usar de uma outra forma, né? Até por esse motivo que tu falou antes, às vezes tu tem que vender aquele material para que tu possa cobrir dívidas do Carnaval anterior. E a gente tem uma coisa aqui, que é a mão de obra qualificada no Carnaval de Porto Alegre. A gente está refém da mão de obra qualificada. O barracão da Imperadores, esse ano, eu virei com nove pessoas. Vou olhar um desfile daquele tamanho para virar um carro alegórico daquele tamanho de nove pessoas, mas a gente tem que começar mais cedo com menos pessoas, porque a gente não vai ter a mão de obra ali na frente. Silvio, por que não se faz um laboratório? Justamente isso que vocês estão comentando. Um laboratório o ano inteiro, primeiro preparando profissionais, porque é poucos, como você falou. Então tem que preparar novos profissionais para que eles realmente comecem a construir fantasias, não só para a sua escola, mas para outros, um laboratório grande, que pegue todo esse material de ferro, roupas, tecidos, e comecem já a confeccionar e a trabalhar para outras escolas. De repente, um laboratório, que se é assim, independente, não for da escola A, B ou C, um grupo de pessoas se responsabilizando a reciclar material para todas as escolas. Sabe que nesse sentido, você é obrigada a apoiar e dar apoio à Associação das Entidades Carnavalescas. Sabe que existe, em média, umas duas, três vezes no ano, que eles conseguiram uma parceria para fazer cursos de serralheiro, de pintura, e as pessoas não procuram. Eu acho que pode ser também por uma falta de divulgação dentro das escolas. Mas tem uma situação que esquecem, eu comentei essa semana ainda no Barracão, que a gente até pode fazer o curso. Eu fiz um projeto, a gente fez um projeto junto com o André Fortes, o Sérgio Peixoto, e a gente fez um projeto de três anos. Eu trouxe para dentro do Barracão do Imperadores, mais ou menos 120 alunos. A gente formou os alunos, muitos deles aprenderam muitas coisas. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de manter essas pessoas, funcionários do Carnaval, o ano todo. O Carnaval não tem essa situação. Tem a condição. Não tem a condição de nós ficarmos com eles empregados. O que acontece? Tu forma um profissional dentro do Barracão, terminou o Carnaval, o cara tem que ir lá arrumar um emprego e trabalhar de carnaval. A gente fica refém da gente mesmo. A gente faz a semana farroupilha, que a gente emprega várias pessoas do nosso meio. Mas a gente fica refém de mão de obra ainda. Agora a gente está vendo a bateria fazendo uma evolução muito bonita, que é praticamente bem próximo do casulo já. A bateria entrar no casulo é uma tradição ou uma exigência? Não, ela acaba sendo uma facilidade, acho que inclusive para a própria escola, para que toda a escola consiga passar por ela, né? Que ela é o coração da escola. E tem essa questão de que nós já falamos ontem também, né? De ter todo um cuidado nesse momento, porque é um momento estratégico onde não pode haver furo para não ter problema no quesito evolução. Eu vejo também, viu, Neutro, que aconteceu no desfile das outras noites aí, a bateria muito preocupada, muito preocupada com evoluções e realmente com esses shows e às vezes desejar. Eu gosto de ver esse espetáculo. Eu realmente gosto muito de ver a bateria parar, a bateria ficar no chão, voltar de novo. Mas tem que ter cuidado, porque isso pode atrapalhar, sim, o quesito evolução. Então, eu fico meio temeroso com isso. É legal, é bacana, mas é um risco muito grande. Na verdade, ele não é um problema que acontece só nos grupos intermediários. A gente sabe, às vezes, que até por uma questão de vaidade, isso pode vir a prejudicar e arrastar a evolução de uma escola de samba. A gente sabe que no grupo especial, às vezes, por uma questão de inovação, isso pode acontecer e vir prejudicar a evolução da escola. E eu acho também que agora a situação aqui da Candinha, que eu estou dando uma olhada, eles até vão abrir mão de botar a bateria no casulo pelo tamanho da escola. Porque se tu for olhar aqui, o desfile deles está encerrando aqui na nossa costa. É, mas eles já estão se preparando para entrar. Ah, já estão se preparando. Porque, de repente, pelo número de desfilantes, você pode fazer um desfile mais contido e passar reto. Seguir, né? É, na verdade, eles vão ficar bem pouco tempo dentro do casulo. É, é isso que eu estou me referindo. Eu não sei se valeria a pena correr esse risco, né? De repente, podia ter feito um desfile mais contido, mais lento. E o André está... disse que estão adorando a cobertura de carnaval com toda a família, acompanhando ele, a Tati, a Paula, a Fábio e a Tayla. Um abraço aí, André. Continue conosco. E aí, André. E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí?